Meus queridos amigos, quero dizer da nossa alegria de poder estar participando da 22ª semana de Kardec, aqui no nosso Centro Espírita André Luiz. Quero agradecer ao nosso querido e dedicado companheiro José Luiz, que fez a abertura, está coordenando a semana, convidou os expositores. Eu acho que como ele é muito meu amigo, e vê que eu preciso trabalhar muito, muita conta para pagar, ele nos convidou para estar nessa noite com vocês. Bom, vocês já receberam a programação, agora começou o dia 15, vai até o dia 22. O José Luiz falou sobre o caráter da revelação espírita, um capítulo muito importante do livro A Gênese. A gente deve ler essa parada, uma lição realmente extraordinária. Kardec estava no alto da maturidade, o livro é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 31 de março de 69, então foi a última obra publicada, e esse capítulo é belíssimo. Hoje nós vamos falar sobre as predições, sobre as profecias segundo o Espiritismo. Depois nós vamos ter na terça os milagres, com o Everett e o José Vilmar. Na quarta, o nosso querido Walid vai falar sobre a origem do bem e do mal. Na quinta, a existência de Deus, com o Luiz Julião. E na outra quinta, não, na mesma quinta, às 19h30, essa será a tarde, às 13h30, também, novamente, o seminário sobre os milagres, com o Everett e o José Vilmar. E a palestra de encerramento vai ser no domingo, não é? Então, termina na quinta e retorna no domingo, às 16h30, com o nosso querido João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira, falando sobre São Chegados os Tempos, o último capítulo do livro A Gênese, o mais extraordinário, o mais importante para todos nós, não é? Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Bom, nós vamos utilizar uma edição da Gênese, do Centro Espírita Leão Denis. Por quê? Porque, recentemente, quando esta obra completou 150 anos, agora, em 6 de janeiro de 2018, alguns pesquisadores verificaram que a última edição publicada por Allan Kardec é a quarta edição. A quinta edição, que se viu para a grande maioria dos tradutores, nós todos achávamos que era a mais adequada, ela traz alterações, algumas supressões, algumas mudanças. Então, nós vamos utilizar a versão do Centro Espírita Leão Denis, que é baseada na quarta, aliás, na terceira edição. A tradução é da Albertina e do Escudeiro Seco. Nós não vamos entrar nos detalhes sobre a diferença da tradução, porque eu não sou especialista nesse assunto. Há companheiros muito dedicados, vocês encontram na internet. Eu gostei muito da explicação do nosso companheiro Cosme Massi, do Paraná, falando sobre as alterações da Gênese. Ele vai defender que as alterações aconteceram, mas que elas não comprometem a obra. Há outros, é importante vocês saberem, que dizem que não, que a alteração foi muito grande, e que precisa, realmente, de a gente ter um pouco mais de cautela. Fica só o registro para vocês. Tem essa versão em PDF, eu acho que é autorizada a disponibilidade dela na internet, tá bom? Mas as outras traduções são excelentes. Eu nunca vi, também, pessoalmente, no meu pouco conhecimento, grandes diferenças, não. E assisti os seminários todos que falam sobre esse assunto. Bom, ela tem quatro partes principais. A introdução vai ter uma ressalva importante de algumas teorias hipotéticas, como nós vamos ver aqui hoje. Depois nós temos a Gênese segundo o Espiritismo, a formação do planeta Terra. Qual a visão da doutrina espírita sobre a criação do mundo? Será que nós acreditamos no criacionismo ou no evolucionismo? O que é que vocês acham? Nos dois, nos dois. Nós acreditamos que Deus criou o universo, que Jesus é o co-criador do nosso planeta Terra. Há quem diga que de cinco planetas, não somente a Terra, e também na evolução do planeta, das espécies, como nós conhecemos. Tem, nesse capítulo, os fundamentos da revelação espírita também muito importantes para o nosso estudo. É uma obra que merece ser estudada. É uma das cinco obras básicas do Espiritismo. Se a gente não leu essas cinco obras, nós podemos até nos declarar espíritas, mas nós não conhecemos Espiritismo. Temos que ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro do Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a última obra básica, a Gênese, os Milagres e as Profecias segundo o Espiritismo. Então, a gente tem que conhecer, além de várias outras obras de Kardec, como o Eu Quero Espiritismo, Viagem Espírita, os doze volumes da Revista Espírita reunidos anualmente, na verdade, ela é um mensais, então tem muita coisa para a gente estudar. Vocês vão estudar aqui, então, com os meninos, os Milagres segundo o Espiritismo, e o nosso tema vai ser as predições. A questão dos tempos que são chegados vai ficar com o nosso querido João Rabelo. Então, é importante saber que na Gênese ainda tem algumas teorias hipotéticas. Então, nós vamos ver, inclusive, alguns erros na Gênese. Por quê? Porque Kardec vai nos esclarecer na introdução, precisamos ler a introdução dos livros, e dizendo que os mesmos escrúpulos presidiram a redação das nossas outras obras. Nós pudemos verdadeiramente denominá-las segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. Eu acrescento aqui que é o controle da universidade do ensino dos Espíritos. Ou seja, na maioria dos livros, Kardec fazia perguntas a vários grupos espíritas, e ele dizia que uma nova revelação, não uma comunicação simples, mas uma nova revelação para ter ainda mais credibilidade, além de passar pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão, ela deveria ser ministrada por vários Espíritos, através de diferentes médios estranhos entre si, e sem estarem sob a mesma influência. Então, nós vamos perceber que na revelação espírita temos isso. Mas, nessa obra, ele vai trazer teorias ainda, hipóteses, que precisavam da confirmação do controle da universidade do ensino dos Espíritos, que ele não aguardou, ou a confirmação da própria ciência. Então, nós vamos ver que, por exemplo, há uma informação de espírito chamado, que assinou como Galileu Galilei, ele, o conhecimento dele, à época, dizia que no planeta Marte não havia cometas. E, alguns anos após, a ciência demonstra que há Phobos e Deimos, dois satélites. Ele vai defender também pelo médium Camille Flammarion, que era astrônomo, a gente sabe que tem sempre uma participação do médium, então, naquela época não se conhecia muito bem, e ele vai defender que os cometas seriam de matéria vaporosa. Ele está correto. 99% dos cometas é aquela cauda, que são, não é apenas o reflexo da luz do Sol, nos detritos que saem, que eles ficam se desintegrando. Mas, muitos cometas têm o núcleo rochoso, núcleo de ferro, núcleos de gelo. E a colisão deles com o planeta, diferentemente do que ele vai dizer, pode provocar, sim, grandes, grandes tragédias, como a gente viu no cometa Shoemaker-Levy, número 4, eu acho que foi em 2004 ou 2014, no planeta Júpiter. Vocês devem ter acompanhado. Provocou uma transformação grande, apesar do gigantesco planeta Júpiter. E aí Kardec vai esclarecer, então. O mesmo ocorre com esta, com a Gênesis, que podemos, por razões idênticas, dar como complemento das precedentes, com exceção, tutovia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que tenham sido confirmadas ou contestadas, a fim de não fazer pesar a responsabilidade delas sobre a doutrina. Está certo? Então, olha o cuidado, o bom senso de Allan Kardec, sabendo que estava utilizando, principalmente, de um único médium, e através de poucas informações ainda sobre tantos assuntos. Então, nas predições segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, no capítulo 16, a teoria da pré-ciência. Como é que funciona esse negócio de saber o futuro? As predições do Evangelho, que o próprio Cristo nos traz, e os tempos são chegados. E vamos tentar abordar aqui alguns outros temas, como o Apocalipse, algumas predições de Francisco Cândido Xavier, falar sobre a nova geração, que está no capítulo 18, mas João Rabelo, no domingo, vai falar bem melhor. E, será que existe uma cronologia do Apocalipse? Quando foi que começou essa transição planetária? Quando é que ela acaba? Qual é o último dia? Qual a última hora profética do Apocalipse? Nós vamos ver, então, Jesus e também outras mensagens do Evangelho, falando de várias profecias. No Espiritismo, sim, existem profecias, apenas a gente vai estudar que a gente tem muita cautela na interpretação. Mas Jesus vai nos dizer que ninguém é profeta em sua terra, vai anunciar a sua morte, a paixão, a perseguição aos apóstolos, as cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, que acontece no ano 70, pelo general Tito, a comando de Vespasiano, que era o imperador romano, maldição aos fariseus, dizer que minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho, um só pastor, o advento de Elias, e a anunciação do consolador prometido. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. O segundo advento do Cristo, será que Jesus vai voltar? Chamado Parusia. Sinais precursores desses finais dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e juízo final. Então vejam quanta coisa Kardec vai estudar nesta obra. Temos que ler. Vamos sair daqui, passar na livraria, e já adquirir o nosso alemprar, se a gente puder, se não a gente pega na biblioteca emprestada, ou consulta na internet. Bom, a gente tem que primeiro analisar qual é a missão do Espiritismo, será que os Espíritos sabem de tudo? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que haverá falsos Cristos e falsos profetas. Será que existem sonhos premonitórios? Muita gente me pergunta, Nazareno, eu sonhei com isso, aquilo aconteceu. Estou com medo de que aconteça, eu sonhei com a morte de uma pessoa muito querida. E a gente vai esclarecer que às vezes os Espíritos nos revelam algo para que a gente vá se preparando, mas não necessariamente, porque os sonhos têm vários tipos de sonhos. Tem os sonhos, a maioria deles são as preocupações do dia a dia. A gente está tão estressado, ansioso com algum tema, e a gente, para se conservar dormindo, sonha e às vezes resolvendo aquele problema. A psicanálise, não é? Freud estudou muito bem na interpretação dos sonhos. Às vezes é o desejo de um, a realização de um desejo inconsciente, que está reprimido. E a gente tem também os encontros espirituais, como fala o livro dos Espíritos. E, nesses encontros, nós podemos ter acesso a alguma informação que seja útil. Mas, será que os Espíritos sabem tudo? Vamos identificar. Sabemos que há o predeterminismo e o livre-arbítrio, ou seja, na doutrina espírita não é só livre-arbítrio, não. Não é só fatalidade, tem as duas coisas também. Nós fazemos a escolha das provas antes de reencarnar, esta é a regra, há exceções. Então, nós, antes de nascermos, nós tivemos o livre-arbítrio e aceitamos passar por determinados tipos, gêneros de provas aqui na Terra, provas morais. E aqui é como se a gente estivesse ali no eixo monumental. Tem várias faixas, não tem? Seis faixas de um lado, seis faixas de outro. E não adianta nada, porque fica tudo engarrafado, não é? Mas, você não consegue sair. Você está no eixo, você não consegue sair dele, não é? Não sei quando tem as saídas ali mais à frente. A gente pode mudar de faixa, mas a gente não consegue sair daquela rota que é como se fosse a programação reencarnatória. Está certo? Será que existe uma ação e reação? Existe, sim, a lei de causa e efeito. Há uma obra de André Luiz, o patrono dessa casa, chamada Ação e Reação, muito importante para nós, e o livro Justiça Divina, de Emmanuel também. Além do mais importante, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que fala que há atenuantes, há agravantes, e nós aprendemos com vários mentores, que nós podemos fugir, escapar da expiação. Aquele sofrimento que estava programado, se nós trabalharmos com prazer de servir, trabalhando muito no bem, aquelas pessoas que nós auxiliamos, funcionam como os advogados de nossa parte, ajudando-nos a conseguir moratórias, ou até eliminar totalmente, toda a nossa programação de sofrimento, de provações, se já tivermos regado em amor, aquilo que devíamos nessas áreas. Defende o Espírito Emmanuel, no livro Perante Jesus, na mensagem, remuneração espiritual. A gente tem palestra, só sobre esse assunto, a gente não vai avançar aqui. Mas é muito importante saber, qual é a missão do Espiritismo? Qual é a missão do Espiritismo? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Qual é a missão? A gente não estuda hoje, negócio de planejamento estratégico, visão, valores, tem a missão. Qual é a missão do Espiritismo? Está lá no livro dos médiuns, olha como é importante. E no capítulo das mistificações, em outras partes também tem. Mas olha o que Kardec vai perguntar, as mistificações, que é quando o Espírito engana a gente, às vezes, nem de propósito não, mas ele traz ideias equivocadas. Constitui um dos escolhos, um dos perigos mais desagradáveis ao Espiritismo prático. Alá haverá medo de nos preservarmos dessas mistificações? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que não apareça um meio simples, apareça um meio simples, o de não pedir-lhes ao Espiritismo, senão o que eles os possam dar. Seu fim, sua missão, seu objetivo é o quê? Melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. Porquanto, não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, os Espíritos vêm para nos esclarecer do ponto de vista moral. Nós não estamos com Espiritismo para saber sobre o passado, sobre o futuro, para curar corpos perecíveis, para receber informações dos nossos entes queridos. Tudo isso pode acontecer, se Deus achar isso útil. Mas, não é a missão do Espiritismo. Se a gente não quiser errar, é só jamais se afastar do melhoramento moral da humanidade. Esta é a regra de ouro para todos nós. E os Espíritos sabem tudo? O que vocês acham? Eu acho que o Zé Luiz sabe, não é não? O Zé Luiz é tão estudioso que eu acho que ele sabe quase tudo. Olha que Allan Kardec vai descobrir que vai preservá-lo de muitos erros, muitos problemas. Que os Espíritos nada mais são do que os homens e mulheres que já viveram. Então, tem Espíritos que sabem tanto quanto nós sobre o mundo espiritual. Tem Espíritos que sabem menos do que a gente, porque não conhecem a doutrina espírita. E há os Espíritos superiores que, sim, trazem revelações muito importantes para nós. Então, nada divinizar, nem médiums. Ser médium não quer dizer que sejamos elevados. A mediunidade não tem nada a ver com a elevação moral. Dizem até que Hitler era como se fosse um médium de Espíritos ainda muito atrasados. E não divinizar também os Espíritos. Os Espíritos são homens e mulheres que já viveram. Então, vamos escutar como conselhos, como opiniões, mas vamos sempre submeter à lógica, ao bom senso, à razão e ao conhecimento que Allan Kardec compilou para nós. Então, lá já vimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E a teoria da pré-ciência? Bom, tem muita coisa sobre esse assunto. Começa no livro dos Espíritos, na questão 868 e 869, que tratam do conhecimento do futuro. Também as questões de 728 a 741 vão falar sobre a lei de destruição. Os Espíritos dizem que aquilo que chamamos de destruição nada mais é do que transformação. E aquilo que a humanidade levaria séculos para transformar com esses cataclismos, com esses flagelos destruidores, ela avança em pouco tempo aquilo que levaria séculos. Então, é apenas transformação. Nós somos indestrutíveis, mas precisamos estudar também a lei de destruição. No livro dos médiuns tem esse item, pergunta sobre o futuro, importante também conhecermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, já falamos. e na Gênesis também vai dizer que será que existe juízo final ou juízo gerais? Vamos ver aqui com Kardec. Livro dos Espíritos. Pode o futuro ser revelado ao homem? Resposta. Em princípio, o futuro lhe é oculto e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. Com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela. Ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra, colabore, para a realização das coisas, até das que elas aqui desejariam opor-se. Assim é que muitas vezes, sem desconfiares, tu mesmo prepara os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. e não só da nossa vida. Nós somos responsáveis pela transformação do planeta em mundo de regeneração. Não é só a ajuda dos Espíritos. Nós também temos o nosso papel. No livro dos Médiuns também vai Kardec perguntar por que razão dos Espíritos sérios quando fazem pressentir um acontecimento não determinam a data. Será porque não podem ou porque não querem? Pelos dois motivos. Eles podem, em certos casos, fazer com que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a lhe precisar a época, a data, o ano, muitas vezes não devem fazê-lo ou também não podem porque eles mesmos o ignoram. O Espírito pode prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se realizaram e que só Deus conhece. Agora, os Espíritos levianos que não têm escrúpulos de vos enganar, e esses determinam os dias e as horas sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Aí, de uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos pregredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto pudermos. E a cortomancia, os búzios, o tarô, será que esse pessoal adivinha o futuro? O que vocês acham? Vocês sabem como é que eu me tornei Espírito? Graças a uma depressão muito grande, a uma quebra financeira, para diminuir um pouquinho do meu gigantesco orgulho. Eu era ateu, fui ateu durante 12 anos. E tinha uma tia que gostava dessas coisas, ela adorava cartomantes. Ela sempre quis saber se iria casar-se um dia. Até hoje não casou. E ela disse, Nena, eu conheci uma cartomante maravilhosa, essa mulher extraordinária. Ela fala uma hora e meia sem você dizer uma palavra. Fala detalhes, nomes de pessoas. E aí eu não acreditava em nada. Ela disse, mas eu estava sofrendo com a empresa quebrando, desesperado, sem saber o que fazer. E eu disse, não, então eu vou. Quando cheguei lá, ela perguntou, por que você veio aqui? Aí eu vim aqui para me consultar com a senhora. Eu era ateu. Você não acredita nem em Deus, por que você vai acreditar em mim? Olha, eu disse, não, mas, eu quero saber mesmo assim, vai lá. E olha como Deus é bom, meus amigos. Eu estava prestes a cometer o suicídio. E aquela mulher foi iluminada naquele instante. E ela me falou detalhes de minha vida que eu jamais compartilhei com ninguém. Falou detalhes do futuro. Falou do meu casamento com a minha esposa. Falou que eu conheci uma moça. O pai dela era fazendeiro de uma região que tinha muita água. Meu sogro é lá do Mato Grosso. Falou que eu ia viajar apareceu um monte de cartas de navio. Eu disse, eu vou viajar para onde? Nunca saí do Ceará. E hoje eu viajo tanto que a minha mulher tem que me segurar, senão eu não paro em casa. E ela dizia, olha, você vai passar em concurso público. Essa moça que você está, você não vai casar com ela. Ela falou, nome de pessoas. Olha, seu pai mora em Salvador, mas ele vai voltar para a sua casa. O nome dele é Francisco. Coisas assim, que ela foi muito corajosa. eu tive a revelação até que eu ia viajar para a Índia. E não é que eu viajei mesmo. E ela, quando eu terminei a consulta, zonzo, porque eu disse, olha, ou existe telepatia ou essa mulher tem um espírito soprando no seu ouvido. E eu perguntei, qual a religião que é boa para mim? Ela é espiritismo. E Deus é tão bom que eu estava namorando com uma moça que era espírita. Há seis meses ela nunca tinha me falado de espiritismo. Olha que vergonha. Aí eu perguntei e ela, não, eu tenho um livro. Aí me deu esse livrinho Nós e o Mundo Espiritual da Sarah Nuziayner. Um livro maravilhoso para quem quer começar. E estou aqui com vocês e não me matei, como é óbvio, não é? Graças a Deus. E casei com a moça, filha do fazendeiro. Então, meus amigos, é possível sim se for para um fim útil. Deus pode permitir, mas em regra nos é oculto. Normalmente as revelações são espontâneas como Kardec vai descobrir aqui na teoria da presciência. Bom, ele vai falar, a gente pode conhecer também a teoria da presciência como mediunidade de profecia ou faculdade anímica, não é? De profecia. E alguns requisitos ele apresenta no livro Agêner. Um espírito suficientemente desmaterializado. Então tem que ser alguém, um espírito com alguma elevação. Normalmente próximo a perigos, não é? Então perigos iminentes, iminentes é próximo. Se for de utilidade geral e humanitária, então tem que ser algo útil e normalmente essas revelações são espontâneas, sem a gente perguntar. Será que Chico Xavier se enquadra em todos esses pontos? Será que Chico era suficientemente desmaterializado? Chico estava mais para o lado de cá do que para o lado de lá, de cá, do que de lá, do que de cá, não é? A gente fica nervoso aqui quando o chefe está na frente, o Zé Luiz. Então vamos lá. Teoria da presciência. Olha o que diz Agêner. Os espíritos desmaterializados são como homens na montanha. O espaço e a duração desaparecem para eles. Então é o seguinte, é como se a gente estivesse em um lugar bem alto e o espírito que está no alto, ele pode verificar um viajante que está na planície. Aquele viajante que está lá embaixo, ele só consegue enxergar 100, 200 metros à sua frente. Mas aquele que está em um lugar alto consegue perceber que se ele continuar caminhando naquela direção, vai encontrar um rio, vai passar por determinadas cidades, vai passar perto de uma tribo de malfeitores, um grupo de malfeitores, etc, etc. Então ele tem a visão futura possível que pode acontecer. Mas aquele caminheiro, também lá embaixo na planície, ele tem um livre-arbítrio. Ele pode mudar o seu caminho e não passar necessariamente por aquelas profecias. Então é mais ou menos nesse tipo de quadro, essa analogia que Kardec apresenta a teoria da pré-ciência para a gente, tá? Então nas grandes calamidades, nas revoluções, a gente pode ter essas revelações. Se for de utilidade que sejamos avisados, os espíritos podem prevenir o conjunto, mas para determinar o local e a data, seria preciso que ele desconhecesse antecipadamente a decisão que este ou aquele indivíduo tomará. Por exemplo, quando alguém quer assassinar alguém, vocês sabem que nós plasmamos, nossos pensamentos ficam plasmados. Os espíritos podem perceber, enxergar aqueles pensamentos e dizer, olha, o Nazareno quer matar alguém, ele está pensando em pegar uma arma. Então, assim, eles conseguem mais facilmente identificar o futuro. Mas, enquanto a pessoa não está pensando no que vai fazer, eles não têm muitos elementos para nos falar do futuro, tá? Então, se não estiver na mente do executor, conforme ela seja, poderá apressar ou atrasar o desfecho. A gente pode adiantar ou atrasar, inclusive a regeneração. Meio secundário de ação, tudo chegando ao mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra está mais ou menos próxima, que é inevitável. Olha, guerras que são inevitáveis. Sem poderem predizer o dia em que ela começará, nem as pequenas dificuldades e detalhes que podem ser modificadas pela vontade dos homens. Então, meus amigos, nós temos que orar muito. Chico Xavier vai dizer que nós temos um dever de orar pelos grandes dirigentes das nações, porque sempre houve guerras no planeta. A nossa história da civilização é de guerra. Nós nunca ficamos um dia sem guerra em nosso planeta. E nós estamos aí vivenciando mais um conflito, um ataque lá na Síria dos Estados Unidos, Inglaterra e França, e a gente não sabe as consequências disso. Está aí a Coreia do Norte, também com programas nucleares. Outras nações, sem querer deixar, têm armas nucleares, mas não querem que os outros tenham, não é? Têm armas químicas, mas não querem que ninguém tenha. Também não são bonzinhos, não, calma lá. Todos recebem dinheiro da indústria marmetista. Os políticos são eleitos com dinheiro da indústria bélica, por isso eles têm que fazer guerras para gastar a munição, gastar os navios, os aviões, para poderem contratar mais e mais. Então, eles têm interesse financeiro e político e de poder. Nós temos que trabalhar e orar em favor da paz no mundo. Chico sempre pedia isso. Quanto ao tempo, Kardec vai explicar também que espíritos que não são aqui da Terra, eles não têm essa noção de tempo que nós temos, que aqui depende da rotação do planeta Terra, não é? 24 horas, a translação, um ano que nós temos, não é? Não tem relógio, então, até isso também atrapalha eles terem noção exatas de datas, exatas de datas. Então, eles vão dizer, é por isso que os espíritos realmente sábios nunca predizem nada com épocas determinadas, eles se limitam a nos prevenir sobre a sequência dos fatos que nos seja útil conhecer. Insistir em obter detalhes precisa expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade e se divertem com os terrores e as decepções que causam. Muito cuidado. viram quantas profecias nós já tivemos do planeta Terra que o mundo ia se acabar? A mais recente foi agora, 21 de dezembro de 2012, não é? Nós tivemos que fazer várias palestras para esclarecer, até os espíritas tinham gente acreditando nessa profecia, atribuído aos maias que não é dos maias. Então, cuidado com essas coisas, até para não desmoralizar nossa doutrina. Por exemplo, há um espírito que é considerado por muitos estudiosos, pseudo-sábio, de nome Ramatiz, que nunca se declarou espírita, ele afirmou que no ano 2000 a Terra receberia a visita de um planeta, um astro higienizador, que dois terços da humanidade iriam morrer, iriam morrer, que a Europa iria ficar submersa, os suportos continentes da Atlântida e da Lemúria emergeriam e o eixo da Terra seria mexido. Ele declarou isso na década de 50 no livro que hoje é publicado com o título Mensagens do Astral. Foi um escândalo porque ficou sendo chamado de Planeta Chupão, Marduk, Hercólovos, Nibiru, Planeta Cabeludo, acho que é para fazer inveja a mim. E ele dizia que em 1996 já daria para ver esse planeta sem telescópio. Olha a confusão que deu no movimento espírita. Felizmente, grandes estudiosos como Herculano Pires e outros combateram essas teorias porque ele jamais foi espírito. Então, cuidado com espíritos que falam datas. Ainda mais através de médios que não são ainda consagrados, não são tão conhecidos. Então, cuidado com as revelações. Então, no capítulo 16, no item 17, vai dizer que as predições são, antes, advertências, são conselhos. Não são necessariamente coisas inexoráveis que a gente não possa impedir, mas são advertências. Olha, cuidado com vocês, por esse caminho vocês vão chegar à guerra mundial, à guerra nuclear. E sobre juízo final, Kardec vai dizer que essa interpretação não é exata, uma vez que os espíritos passam por julgamentos semelhantes a cada renovação dos mundos, que eles habitam até que tenham atingido um certo grau de perfeição. Portanto, não há um juízo final, propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação. Então, o nosso planeta já passou por outros juízos gerais e nós estamos em plena transição planetária num destes, mas não é final do mundo, é final dos tempos, é final dos éons. Em grego, éon significa período, tempo, época, era. Nós vamos sair da época de mundo de expiação e provas e nos transformar em um mundo de regeneração. Os espíritos endurecidos no mal estão emigrando daqui para outros locais, outros mundos. E os espíritos mais ou menos maus, que somos nós, não somos bons, somos mais ou menos maus. Quem já venceu o orgulho? O egoísmo. Alguém já venceu aqui? Então, nós somos o quê? Maus. Então, os marroms menos maus, os marroms vão ficar aqui na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, muito mundo melhor, mundo de regeneração, caminhando para um mundo feliz. E qual o critério para separar os bós das ovelhas que Jesus nos falou? Jesus fala, está lá no capítulo 15, o de que precisa o espírito para se salvar. Ele vai falar que passará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Os bodes são esses espíritos endurecidos no mal que emigra, não terão mais autorização de reencarnar na Terra. É claro que André Luiz fala que é necessário limpar os umbrais do planeta, por isso tem muito espírito atrapalhadinho reencarnando ainda, mas é a última oportunidade deles. Chico Xavier vai dizer que desde a Segunda Grande Guerra Mundial, muitos espíritos não tem mais autorização de reencarnar na Terra. E qual o único critério que Jesus estabelece para separar os bodes das ovelhas? Como é que a gente sabe quem é ovelha e quem é bode? Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, carici de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo lá da Venezuela, da Síria, da África e me acolhesteis. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Jesus faz da caridade o único critério, por isso é que para a gente não precisa ser espírita, não precisa ser católico, ser protestante, ser batizado, aceitar Jesus, não, tem que fazer o que ele pediu, o que foi que ele pediu? Caridade, por isso que é fora da caridade que não há salvação, todas as pessoas do planeta podem se salvar, podem passar à direita, herdar essa nova terra, esse novo mundo que vai ser muito melhor e os senhores todos estão convidados para participar dele, não é? Vamos voltar para o nosso slide lá. Então, não tem juízo final, tem juízo gerais. Lá no capítulo 17, no item 35, tem a anunciação do Consolador, então Jesus profetizou a chegada do Espiritismo, para nós, a doutrina espírita é a única que se adequa perfeitamente ao conceito de Consolador prometido por Jesus, como está lá em João, capítulos 14, 15, 17 e 26, e também no capítulo 16, de 7 a 14. Kardec vai estudar esse assunto com detalhes nesta obra que vocês estão convidados a ler, não vai dar tempo da gente comentar hoje, tá? E como é que vai ser também essa transformação? Vai chegar uma geração nova de espíritos. O próprio Divaldo já teve a oportunidade de declarar que Jesus de Nazaré autorizou a reencarnação de um milhão de espíritos superiores, que estarão aqui conosco para promover essa regeneração mais rápida. Muitos já estão encarnados entre nós. Então, os grandes filósofos da humanidade, os artistas, os músicos, os grandes intelectuais, as almas generosas e boas, estão reencarnando entre nós. Essas crianças diferentes, essa geração nova. Ele vai dizer que para a gente saber se os tempos são chegados, não busquemos sinais nos céus. Esses que vos falam isso, vos engano. está lá no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Olha aí, antes ao vosso redor, é pela transformação moral que percebereis a chegada da regeneração. Essas crianças diferentes, e parece que tem mesmo, não é? Sobretudo que a minha nasceu, completou três meses essa semana. Ela é muito especial, não é? Coisa de pai apaixonado pela filhinha, não é? E Chico Xavier falou sobre o futuro? Será que todas as profecias dele já ocorreram? O que que ele falou sobre o Apocalipse? Precisaríamos de um seminário inteiro, de dois dias, para falar só sobre tudo que o Chico nos profetizou. Mas, perguntaram ao Espírito Humano no livro Plantão de Resposta da ditora Céu, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Olha a resposta de Emmanuel, pessoal. É uma opinião de um Espírito, mas foi Emmanuel. por nada menos, ninguém menos do que Francisco Canto Xavier. Merece todo o nosso respeito. Resposta. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Então, duzentos anos após a chegada de um livro dos Espíritos, a doutrina espírita, nós já estaremos por volta disso. Olha o cuidado de Emmanuel. por volta de 2057. Faltam trinta e nove anos, não é isso? Trinta e nove anos. Todo mundo aqui vai estar encarnado porque a gente está vivendo cada vez mais. Ou então recém-desencarnado e com vontade de voltar. Então, pessoal, se for verdade essa data, esta nossa encarnação é a mais importante da nossa trajetória evolutiva. Está na hora da separação do joio e do trigo. Não há mais tempo a perder. Vamos aproveitar essa vida que nós conhecemos a doutrina espírita como um apelo supremo. O chamado final para a nossa transformação. Não deixemos para amanhã. No livro Caderno de Mensagens também temos informações que o Brasil tem capacidade de asilar novecentos milhões de habitantes, vai dizer Emmanuel. E também vai afirmar que a Terra tem a capacidade de abrigar trinta bilhões de espíritos. Como na entrevista a Herculano Pires num programa de rádio disponível no YouTube. Chico Xavier também traz essa revelação. No livro A Caminho da Luz, importante para nós, ele vai dizer vê-se, pois, que o apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Os historiadores não estão unânimes se era João o evangelista ou se era João de Pátimos, outra pessoa. Mas tudo indica que era a mesma pessoa. O divino mestre chama aos espaços o espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da Terra. E o apóstolo atúnito e aflito lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da Terra. E o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos advertências extraordinárias do apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Olha a importância. O problema é que a gente não consegue interpretar o apocalipse sem um estudo aprofundado do Antigo Testamento, sobretudo do profeta Daniel, de Isaías, de Ezequiel, de Malaquias e de tantos outros. Nós temos estudos e palestras só sobre o apocalipse, não vai dar tempo de a gente aprofundar, mas tem um pesquisador, pesquisador espírita, que lançou recentemente esta obra. Eu comprei, mas não li ainda, então não posso dizer se é boa ou não. Mas é um rapaz muito sério chamado Marco Paulo de Nute de Espírito e publicou o livro Apocalipse segundo o Espiritismo. Ele vai defender que em 151 mensagens psicografadas por Chico Xavier ou de entrevistas que ele concedeu à televisão, a programas de rádio documentadas, temos elementos para interpretar todo o apocalipse com detalhes. E ele vai dizer que nós estamos no momento do derramamento da sétima taça, a última taça, o último momento do apocalipse. Então fica o convite para aqueles que tiverem interesse em estudar esse assunto. É bem recente a publicação. E será que o fim do mundo já começou? Será que no planeta nós temos muito sofrimento? Eu pedi autorização ao Zé Luiz, a gente vai mostrar rapidamente aqui um vídeo para quem está querendo se salvar, querendo ajudar, sentindo aquela vontade imensa de ajudar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, convidar a vocês a conhecer. Aliás, ficou para o finalzinho. Deixa para o finalzinho. Cronologia do apocalipse. Haroldo Duté Dias, um dos postores mais queridos e mais dedicados à atualidade, que até traduziu o Novo Testamento do grego para o português, tem palestras dele no YouTube, lá no Three States, da Federação dos Três Estados, lá de Nova Iorque, de Newark, Nova Jéssia e Canérica, falando sobre apocalipse. Procurem depois no YouTube. E ele vai interrogar, vai fazer uma crinologia. Ele vai buscar naquela pergunta de número 50 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre o povoamento da Terra e sobre Adão. 50. A espécie humana começou por um único homem? Pergunta Kardec. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Na questão seguinte, ele pergunta, poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta. Mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4 mil anos antes do Cristo. Então, se a gente pegar a Bíblia e fizer uma cronologia, dá 6 mil anos para trás, então, 4 mil anos antes de Jesus, a chegada da raça adâmica, que Kardec estuda e chama com o nome de raça adâmica. Nós somos uma raça e não um único ou a pessoa. Ali é uma parábola, uma alegoria para nós compreendermos. Então, a nossa raça chegou aqui à Terra por volta de 4 mil anos antes de Jesus, 6 mil anos atrás. E aí, Haroldo busca no Salmo 93 e na segunda epístola de Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Então, Haroldo vai dizer, olha, se um dia profético significa mil anos, uma semana profética tem quantos anos? 7 mil anos. Então, nós começamos 6 mil anos atrás e falta mais um dia, que é o dia que o Senhor descansa, não é? O dia do domingo, como tem a tradução do Bíblio, aliás, a Bíblia está sábado, não está domingo, mas foi mudança da igreja católica. Então, no 4 mil anos antes de Cristo, começou a última semana profética do mundo de expiações e provas. 2 mil depois de Cristo foi o sexto dia profético. Então, no ano 2 mil nós terminamos o sexto último dia. Nós estamos agora em pleno sétimo dia, o último dia da semana profética. Como um dia são mil anos, uma hora, se a gente dividir mil por 24, dá 41,66, redondando, 42 anos. Um minuto vai se responder o quê? 42 anos dividido por 60 minutos, 7 anos. Então, gravem aí, a cada 42 anos passa uma hora. E a gente está no último dia, só tem 24 horas, e é um período que vai até 3 mil anos essa regeneração, segundo alguns defendem. Quando será a regeneração? O que é que o livro Brasil, Coração do Mundo de Humberto de Campos fala a esse respeito? Antes dessa... Um relato, uma reunião de Ismael, o anjo, o espírito condutor do nosso país. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e com a organizada venerável Assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai a ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra, que estava lá em 1800, foi quando chegou o Livro dos Espíritos. Neste 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, se ele fala de 100 anos mais 100 anos, vai dar quanto? 2057 também. Então, Berge Campos também traz a mesma informação atribuída ao anjo Ismael, o espírito responsável pelo nosso país. E a gente volta para Emmanuel em 2057. Duas informações importantes. Quando começou a última hora? Então, 2057 menos 42 anos, 2015. 2015 foi a última hora. Meus irmãos, nós somos, literalmente, os trabalhadores da última hora. Jesus convidou aqueles para trabalhar desde as seis horas da manhã e nós somos convidados às cinco horas da tarde para trabalhar só um pouquinho, só este último instante para a chegada da regeneração. Nós temos essa honra de renascer no nosso país, que tem a programação de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas depende de fazermos florescer o Evangelho em cada um de nossos corações. Nós estamos todos convidados. Para aqueles que quiserem sugestões de trabalho social, de ajudar, nós vamos falar aqui do Fraternidades Sem Fronteiras. Vocês sabem que eles têm atividades, então, em quatro projetos principais, além de outros, na África e Moçambique, naquelas cadeias da África, muito pobres, na Paraíba, crianças com microcefalia recebendo a ajuda do Fraternidade Sem Fronteiras, na África, também, em Madagascar, um sofrimento imenso de crianças, de idosas, e eles estão com uma atividade que ninguém quer fazer, ajudar, em Roraima, atendendo os nossos irmãos que estão saindo daquele verdadeiro colapso que passa o nosso vizinho, a nossa querida Venezuela. Vamos ver, então, um pouquinho mais aqui, colocar um pequeno vídeo para vocês conhecerem o Fraternidades Sem Fronteiras, tá? Esse aqui é um vídeo do já tem quase dois anos, conheçam aqui os números do amor do Fraternidades Sem Fronteiras. Vou comentar um pouquinho só. Um pouquinho. Vou comentar um pouquinho. Pouca coisa. 209 mil refeições por mês para as crianças órfãs, os pais vítimas de HIV, do AIDS, da malária, 212 trabalhadores diretos, professores, cuidadores, gerando emprego, dignidade, na época, cerca de 100 idosos amparados, construção de casas, uma casinha lá é tão barata, porque a pobreza é muito grande que custa apenas 3.500 reais uma casa simples. Construção de poços artesianos e caixas d'água. Lá eles não tinham água. Só quando chovia ou naqueles poços rasos, padaria, a água completamente barrenta, salobra. e agora com a doação de roupas, de caravaneiros, médicos, dentistas, assistentes sociais, músicos, voluntários visitando a nossa irmã África, 23 centros de acolhimento já foram construídos desde 2007, 9 mil crianças acolhidas. hoje são 14 mil crianças idosas apadrinhadas. Música E esta é a Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição sem fins lucrativos, muito enxuta, 100% do valor que a gente apadrinha às crianças vai 100% lá para o projeto. Meus amigos, a África tem tanta pobreza que tudo lá é muito barato. Com 50 reais por mês, a gente consegue levar alimentação um mês inteiro, material didático e suporte para as crianças terem o mínimo de alimentação possível. trabalho é maravilhoso, como eu falei para vocês, um salário mínimo lá são mixaria, não sei o valor exato, mas uma refeição custa em torno de centavos, 25 centavos um prato de comida. Então, com o nosso recurso pequenininho, pode fazer uma grande diferença nesses locais. Mas a Fraternidade está pedindo também ajuda num projeto muito urgente que é lá em Roraima. Meus amigos, são pessoas que deixaram suas famílias lá e vieram buscar emprego aqui, não vieram pedir esmolas, passando fome. O salário mínimo lá não compra dois quilos de arroz hoje lá. Dois quilos de arroz não dá para comprar com salário mínimo. Eles deixaram suas famílias, perderam seus empregos, venderam suas casas, móveis, tudo para poder sobreviver, ter alimento para comer. Chegaram aqui, são vítimas de preconceito, num país estranho, com a língua que eles não dominam. Sem cidadania, sem documentos, sem autoestima. O governo tem ajudado a transportar alguns deles, mas é só. A Fraternidade Sem Fronteiras foi até objeto de entrevistas lá no Fantástico, vocês devem ter visto há pouco tempo, mostrando que era uma das poucas organizações que estavam lá ajudando. É um trabalho rápido, porque depois que eles conseguirem que a situação melhorar na Venezuela, eles querem todos voltar para lá. Então a Fraternidade arrumando transporte, tem tutores para arrumar emprego para esses irmãos empresários ajudando a padrinha no projeto. E nós conseguimos dar pelo menos que eles se mantenham vivos, porque estão passando muita fome. Não é brincadeira, eu não sabia dessa realidade lá. Nós somos padrinhos, eu e minha esposa de algumas crianças na África, mas quando conheci o trabalho lá de Roraima, nós imediatamente também nos filiamos lá. Então quem quiser conhecer esse projeto, saiba que a gente não está sozinho, temos grandes apoiadores, não coloquei todos aqui, mas o nosso querido psicólogo, espírita, expositor, Roçando Klinge, Simão Pedro de Limba, ambos vão estar conosco aqui no próximo Congresso Espírita do Distrito Federal, Haroldo Dutra Dias e o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Somos todos apoiadores, conhecem e valorizam esse projeto. Então quem quiser conhecer, visita o site fraternidadesemfronteiras.org.br ou me procura lá fora. Nós vamos estar com um stand vendendo camisas, bonés, bótons, bolsinhas, vários utensílios para ajudar lá no Fraternidades Sem Fronteiras e também fazendo o apadrinhamento com os formulários para quem quiser se tornar um padrinho dessas causas tão importantes para o nosso coração. O último convite, ia ter uma poesia, mas nós tratamos com o tempo esgotado, era Marchemos, é o convite do nosso querido Paulo Maia. Na próxima semana nós já vamos ter o nosso quarto Congresso Espírita do Distrito Federal. Vamos ver aqui o convite do nosso querido Paulo Maia. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso quarto congresso com a temática O Bem e o Mal e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento como o sítio em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças. teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O qual é necessário faz parte de nós o bem que prevalecerá pelo nosso. Então vai ser neste final de semana de 20 a 22 de abril de 2018, não vai ser no Centro de Convenções do Lice Guimarães, mas no Centro Internacional de Convenções do Brasil, que é novo, maravilhoso, perto da Ponte JK. Teremos 12 palestrantes de artistas extraordinários que estão aqui e mais vários também que vão estar comprando lá as mesas de debate, shows musicais também, a banda Nova Luz e muitos outros conosco, inclusive o José Luiz vai estar também coordenando um dos trabalhos, enfim, vai ser uma grande festa do Movimento Espírita aqui do DF e a gente convida todos vocês. Vocês podem fazer a inscrição pelo site fedf.org.br Com a inscrição do adulto a gente ajuda as crianças e os jovens pagarem também, participarem. Eles vão ter alimentação durante os dois dias gratuitamente e vamos ter também a oportunidade de pedir cortesias. Nazareno, eu quero muito participar, não posso pagar. A FEDEF sempre distribui cortesias. Então, vocês bastam pedir aqui na diretoria da casa. André Luiz está afiliado à FEDEF e ele vai indicar pessoas que querem participar também gratuitamente, tá? Começa na sexta-feira a partir das 18 horas é o credenciamento, a palestra é às 20. Vai no sábado até de 8 da manhã até 19h30 e termina no domingo de 8 às 18 horas com a palestra, uma palestra de encerramento do nosso querido Rossandro Klinger e vários outros expositores muito queridos. Então, a gente convida vocês, pede ajuda na divulgação e que vocês possam estar conosco. Tivemos a reunião dos trabalhadores ontem, ontem domingo na FEDEF, mais de 200 trabalhadores de todas as casas espírita do difterral. Uma energia maravilhosa, vai ser um momento de muita confraternização, da espiritualidade poder pegar todas aquelas nossas vibrações, nossos fluidos ali, naquele momento tão importante de união e de divulgação da doutrina espírita para ajudar muitos corações necessitados no mundo espiritual. A gente aguarda vocês lá no 4º Congresso Espírita do DF neste fim de semana. Inscrições no site fedf.org.br Qualquer coisa, tire as dúvidas comigo que estarei ali fora com os nossos DVDs, CDs de MP3, toda a renda para casa e lembre que nós vamos ter a Tarde Tortas dia 17 de julho? Junho, 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 então vamos ajudar também a Tarde Tortas, ajudando a manutenção da nossa casa e os trabalhos sociais que essa casa oferece. Quem quiser adquirir os materiais lá fora também vai estar contribuindo com a Tarde Tortas. Tem alguém aqui que não é espírita que está aqui pela primeira vez? Alguém? Então, pega aqui comigo um livrinho, aliás, eu vou levar aí para você, vai ganhar um livrinho hoje. Mais alguém? Outra pessoa, então, pega lá fora comigo o outro livrinho que eu só tenho aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado. E aí que vocês olham? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.